Queria sair, me divertir, ia esquecer você Em cima de outra cama, tento ser feliz Mas os meus olhos parecem um chapariz E não esquece que te ama Quando a gente gosta e não tem a pessoa Faz de tudo, mas não faz amor Saudade eu tenho, mas com vontade eu tô De conseguir deixar quem me deixou Ainda não superei Eu bebo um litro e choro três Mas eu esqueço de você Nem que eu beba um dia o que era pra beber no mês Ainda não superei Eu bebo um litro e choro três Mas eu esqueço de você Nem que eu beba um dia o que era pra beber no mês Quando a gente gosta e não tem a pessoa Faz de tudo, mas não faz amor Saudade eu tenho, mas com vontade eu tô De conseguir deixar quem me deixou Ainda não superei Eu bebo um litro e choro três Eu bebo um litro e choro três Mas eu esqueço de você Nem que eu beba um dia o que era pra beber no mês Ainda não superei Eu bebo um litro e choro três Mas eu esqueço de você Nem que eu bebo um dia o que era pra beber no mês Nem que eu bebo um dia o que era pra beber no mês E eu bebo um dia o que era pra beber no mês Mas eu esqueço de você Nem que eu bebo um dia o que era pra beber no mês